Derrota para o presidente argentino, Javier Milley. Nesta quarta-feira, a Justiça suspendeu os efeitos na área trabalhista do mega-decreto de necessidade e urgência apresentado pelo ultraliberal e que entrou em vigor na sexta-feira. A medida, decidida pelos três juízes da Câmara de Apelações do Trabalho da Argentina, ocorre depois da Confederação-Geral do Trabalho, a principal central operária do país, apresentar uma ação contra o decreto. A Justiça anulou a aplicabilidade do capítulo 4 do texto, que, entre outras coisas, estende o período probatório dos trabalhadores de três a oito meses, reduz o montante para calcular a compensação de indenizações, reduz as licenças por gravidez, maternidade e paternidade, e limita até quase anular o direito à greve ou outras medidas de força. Em sua decisão, um dos juízes questionou a necessidade e a urgência do decreto de Milley. Além disso, detalhou que várias das normas que o Executivo pretende modificar, sem a intervenção dos legisladores, tem natureza repressiva ou sancionatória, destacando limitações de greve e anulação de multas a empregadores que tiveram trabalhadores não registrados devidamente. A suspensão é uma medida provisória até que a validade do mega decreto de necessidade e urgência seja discutida no Congresso. Apresentado em um contexto de grave crise econômica na Argentina, com uma inflação que supera 160% ao ano e uma pobreza que atinge 40% da população, O documento de Milley também abre as portas à privatização de empresas públicas e revoga leis de proteção aos consumidores contra aumentos abusivos de preços.